Olá, eu sou o Pedro, estou cá hoje com o intuito de vos poder demonstrar o mundo de soluções que a Estigarraga dispõe. Estamos a falar de uma empresa com mais de 50 anos que produz todo o tipo de madeira em pinho, de forma a construir toda uma panóplia de soluções que temos cá hoje. Hoje temos só alguns exemplos, mas como poderão constatar neste catálogo e na Lua Merlan Portugal, um sem número de soluções que para arrumar, organizar e decorar a sua casa. Com a Estigarraga poderá fazer a sua casa tornar-se mais bela. Porquê? Nós temos desde soluções de estantes modelares, garrafeiras, caixas e cabaletes. Tudo, tudo para decorar, mais uma vez, decorar, arrumar e organizar. A Estigarraga é assente, a filosofia da Estigarraga é assente em três pilares muito importantes, que é a matéria-prima de qualidade, um slogan muito importante que somos natureza, e eu digo isto, quando digo isto, somos natureza, é muito importante prevermos o amanhã. Hoje estamos cá e temos que prever o amanhã. Toda a madeira da Estigarraga, toda a madeira, sem exceção, é produzida de zonas controladas. Podemos ver aqui um exemplo. Toda a madeira da Estigarraga, Pinho, tem todas certificados PFC. E isso é muito importante para hoje e para amanhã. Nós temos uma responsabilidade consigo e conosco para o futuro de todos nós, que é o quê? Depois do corte existe a reforestação de todas as zonas onde nós cortamos o produto. Nós dizemos que com matéria-prima de qualidade poderemos fazer um sem número de objetos para decorar a sua casa, para arrumar a sua casa. Nós dizemos que a madeira é a nossa profissão. E porquê que é a nossa profissão? É muito importante dizer que através de um troço, de um pedaço de madeira, podemos desenvolver qualquer tipo de solução. Dizer ainda mais que hoje em dia, quando pegamos num cabalete, quando pegamos numa caixa, quando pegamos numa garrafeira ou numa estante, não podemos pensar num produto estático. Temos que dar asos à imaginação. Aqui, por exemplo, se olharmos à nossa esquerda, temos vários exemplos nesta tela que a Lohamelan dispõe, onde podemos organizar e decorar a casa. A minha ideia é vos apresentar um bocadinho um leque com onde vocês possam transformar a sua casa, dando mais beleza à sua casa. Como todos vivemos, vivemos uma situação de confinamento e hoje, graças a Deus, estamos numa solução melhor. Mas toda a gente trabalhou a partir de casa, ou uma boa parte trabalhou a partir de casa. Nós temos aqui uma solução, onde podem ver, através de uns simples cabaletes, transformamos numa mesa de apoio. Através de uns cabaletes, podemos transformar a sua casa e podemos fazer um escritório. A ideia é perceber que um cabalete não é somente uma solução para uma bancada de trabalho. Pode ser também para pôr no exterior. Podemos fazer um convívio no exterior com uma bancada. Podemos, temos aqui outra solução de cabalete, muito mais alto para trabalhar em pé. Ou seja, a ideia é perceber que existe um sem número de soluções na Le Roi Merlan, Portugal, com a Astiga Raga, que cobrem todos os aspectos. Como eu falava nos três pilares muito importantes da Astiga Raga, somos natureza, matéria-prima de qualidade e a madeira é a nossa profissão, todos os anos investimos também em inovação. Hoje trouxemos cá um produto novo, que já está disponível nas lojas, que é o nosso chamado cabalete Kipli. Toda a gente conhece o cabalete básico, que é este, o cabalete estándar, que é este o básico, mas pretendemos muito mais, pretendemos ir mais além. Criámos na altura o chamado cabalete arquiteto, como podem ver aqui nas fotos, um cabalete estándar, um cabalete mais alto para outras soluções. Mas deparámos que as pessoas cada vez têm menos espaço para arrumar em casa. daí que criámos este novo cabalete. E o que é? Tão simples? É um cabalete. Se olharem à vista desarmada, é um cabalete. Mas podemos transformá-lo assim? Muito fácil. Como viram, torna tudo mais fácil. Ou seja, nós temos uma solução muito mais compacta que pode utilizar quer na sua casa, quer transportar, quer fazer um convívio cá fora. Ou seja, existem soluções e faz parte, em conjunto, castigarrá e calurá melá, de forma a proporcionar ao cliente final a si, de forma a levá-lo soluções que não sejam estáticas, mas sempre inovando. É uma caixa de pinho, normal, mas a ideia é fazer transparecer duas coisas. Dentro da astigarrágua podemos dividir a gama em quatro partes. Cabaletes, como já expliquei, desde estandarizado até soluções muito específicas, ou esta inovação que é transporte fácil de levar, passando pelas estantes, garrafeiras e caixas. Dando um bocadinho de destaque às estantes, a ideia do conceito das estantes é ser estantes modulares. Se você tem em casa uma boa despensa, sabe que é difícil arrumar e ter sempre arrumado uma boa despensa. A ideia com a astigarrágua, com as estantes gala, podemos ver nesta imagem, ou nesta, são exemplos demonstrativos, é que pode criar a sua própria estante, modulando, daí nós dizemos que são estantes lã, modulando-a quer em dimensão, em largura, quer em altura. Temos estantes que vão desde 1,20m a 2,16m, e estantes de largura, desde 50cm até 80cm. Não esquecer muito importante, quando eu falava de modulares, temos a solução para tudo, ou seja, desde a estante de reta e linha, à estante de canto, fazendo a ocupação total do espaço. O que é que nós queremos hoje vos elucidar? É que nós podemos construir à medida. Porquê? Tendo de estar estantes de várias medidas, sendo as prateleiras todas modificadas consoante o produto, ou seja, nós hoje temos aqui frascos, temos outro frasco, amanhã temos uma garrafeira que podemos incluir na própria estante, na própria estante, e aí é o arrumar, é o ocupar o espaço, nós podemos tirar esta prateleira e subi-la. A ideia é, são estantes modelares, a ideia da estante modelar é ocupar o espaço que tem hoje, mas o amanhã, não ser uma coisa estática, não ser uma coisa só que comprámos para aquele momento. Sendo de pinho, tem uma resistência muito grande. Todas as estantes são modeláveis, como eu dizia, porque é o conceito. Hoje estamos assim, amanhã vamos para outra casa, mudamos, dimensões menores ou maiores, é adaptável. Passando um bocadinho ao tema garrafeiras. Quem nunca, ou quem não tem, garrafas espalhadas por casa, como por exemplo, desde a cozinha, passando pela sala, passando pela cabo, a ideia é vos dizer que nós temos uma solução completa. Temos solução para o solo, temos solução para colocar na parede e temos várias soluções empilháveis. A ideia que vos queremos passar, sobretudo, é com garrafeiras de pinho, com garrafeiras de pinho, nós damos uma beleza ainda maior à sua garrafa de vinho. Porquê? Esta natureza, porque isto vem da natureza, como falou, é um dos pilares da Astiga Raga, somos natureza. A ideia é vos mostrar que existem soluções desde 6 garrafas até 169 garrafas. Ou seja, existe um sem número em quantidade de soluções, quer um sem número de disposições. Aqui, por exemplo, temos aqui outra solução, isto, eu que digo, é a partilha que existe entre o Aluamerla e os clientes. Isto foi um cliente que através de uma simples ideia de um cubo, de um triângulo, peço desculpa, de um triângulo, fez uma montagem sobreposta para colocar todas as garrafas. Quando eu dizia anteriormente que nós temos que ir muito mais além do produto estático, temos que dar mais valor ao produto, o produto não foi só para organizar e arrumar, temos que ir mais além, temos que ir para decorar, porque isto é um dos conceitos de hoje. Este cliente que nos passou a fotografia foi muito mais além, porque criou uma forma de colocar o produto final que foi o vinho, mas de uma forma decorativa na sua sala, que é muito importante. A ideia que eu vos quero também passar é que o pinho, com o tratamento de tinta certo, quer seja emvernizado, quer seja pintado, ainda dá mais valor ao produto. Nós temos aqui uma caixa que foi pintada de cor de rosa como podia ser pintada de outra cor qualquer, mas a ideia se temos filhos e queremos organizar o quarto das crianças, podemos dar a solução e às vezes temos a solução em casa e basta com uma pintura, damos um retoque ao produto com uma solução diferente. Temos é que imaginação, criatividade. Com a Lugamela e com a Astigarraga encontram um sem número de produtos de forma a que seja um complemento para a sua casa, decorar, arrumar e organizar. Posto isto, temos um sem fim de caixas, tamanhos, formatos, com aba de fechar, com gaveta. Quando nós pensamos numa caixa, a primeira ideia que nos vem à cabeça é que a caixa é para arrumar uma vegetaria, para arrumar alguma coisa que nós temos em casa. Hoje, podemos chamar esse mito acabou, porque as pessoas, quer seja numa loja que você construiu, quer seja na sua casa, quer seja numa disposição qualquer da casa, quer seja uma sala, quer seja outra coisa, nós podemos ir muito mais além, muito mais além que uma caixa. Porquê? Basta pintar, basta fixar a parede. Nós, se tivéssemos aqui esta caixa e colocássemos este tipo de decoração, poderíamos dizer que isto foi pensado para colocar qualquer tipo de objeto decorativo, mas não, a caixa teve como intuito, nasceu, para organizar e arrumar, mas hoje vamos mais além, vamos muito mais além porque queremos decorar a sua casa. E aí, com um simples produto, hoje está como organizar a bijuteria, amanhã queremos dar um restyle, queremos dar uma mudança à casa, vamos para outra casa, queremos fazer mudanças e podemos utilizar a caixa com outra função, muito melhor. Se repararmos, temos aqui em cima que o Ramelan predispõe de uma solução aqui em cima que é caixas. O que é que se fez com estas caixas? O cliente final, o que é que fez? Fez simplesmente, pegou na caixa, tirou a ideia de que a caixa é para arrumar no solo, fixada ao chão e colocou fixada na parede. E o que é que fez? A arrumação que tinha numa estante, por exemplo, transformou-a num jogo, um género de um puzzle fixado, colocou uma luz LED e está a arrumar. Transformou a sua sala, que era um produto básico, ou seja, a sala básica, transformou-a num aspecto super decorativo e quem entra certamente na sala verifica que está ali um trabalho bem feito. Como mensagem que eu vos quero passar, é sobretudo a seguinte, com a Astigarraga, com a Luan Merlan Portugal, é importante saber três, quatro coisas que são muito importantes. Somos uma empresa responsável, trabalhamos para o futuro, quer seja com inovação, como vos apresentei com o Cabalete, estamos sempre na vanguarda à procura de novos produtos, de novos desenvolvimentos e, sobretudo, damos soluções para a sua casa. Quando eu digo damos soluções para a sua casa, é que aportamos mesmo soluções, quer em montagens, em fotos, em ideias novas de conceber de o produto ser muito mais além do que é que tínhamos em mente. Quando eu falava das caixas anteriormente, quando falava das tantos modulares, que somos nós, temos a dispensa, sabemos que uma dispensa tem que estar organizada, arrumada, de forma a que nós possamos entrar e facilmente identificar o produto que queremos, hoje, a partir da estante normal, criou-se a estante de canto. O que é que fez? Fez com que não existisse um espaço morto. E o que é que fez? Ganhámos mais espaço para arrumação e é isso mesmo. Ou seja, cada vez mais ir de encontro a si, com produtos, com soluções e batendo sempre na mesma tecla. Arrumar, organizar e transformar a peça decorando a peça. Sempre este lema. Porquê? Porque queremos dar mais e mais ao produto e mais a si, no sentido de procurar os produtos na Lua Metlan, Portugal, com a astiga raga e juntos transformar um produto básico em algo mais. Estamos sempre, estamos sempre falando de pinho, uma matéria-prima de qualidade e é através do corte de madeira do pinho que transformamos no produto final que você encontra em todas as lojas do Lua Melan, Portugal. Poderão ver na próxima demonstração do produto dos meus colegas que exatamente o que eu disse anteriormente, ou seja, eles vão pegar numa caixa básica e vão decorá-la, vão pintar a caixa e mais para além do pinho, ou seja, vão fazer o tratamento à caixa dando uma solução tipo esta como já temos o produto acabado foi pintado em cor de rosa e os meus colegas vão-lhe apresentar com outro tipo de pinturas, com outro tipo de soluções. Obrigado.